Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E tivemos diante um lançamento de foguete muito especial que ocorreu na última segunda-feira, a missão FRAM-2, uma missão da SpaceX totalmente comercial, a NASA não está envolvida, e o que é mais interessante é que é a primeira vez na história que temos humanos orbitando, neste momento, os polos do planeta Terra. Esta é uma órbita, gente, não convencional, utilizada principalmente por satélites. Uma das razões para evitá-las é pelo gasto excessivo de energia para alcançá-las e também humanos estariam mais expostos à radiação solar e cósmica. No entanto, quanto a isso, não tem tanta preocupação, porque a blindagem da espaçonave Girl Dragon dá conta do recado e também o tempo da missão. São apenas cinco dias, isso minimiza os riscos, não há perigo algum. Agora, a espaçonave Girl Dragon possui três tipos de configurações. Neste caso, a SpaceX está utilizando a cúpula. A cúpula, exatamente, gente, igual foi na Inspiration 4. A cúpula já foi aberta e tivemos umas imagens inacreditáveis. Uma delas, eu costumo dizer, já fiz até um vídeo a respeito, sobre o Overview Effect, ou o efeito da visão geral, quando você vê a Terra pela primeira vez no espaço. É impressionante. Alguns astronautas relatam que há uma mudança significativa em você mesmo, na sua percepção do mundo, quando você vê a Terra do espaço pela primeira vez. E, como eu disse, essa é uma missão totalmente comercial, feita por astronautas não profissionais, ou seja, marinheiros de primeira viagem. Então, gente, vamos fazer o seguinte. A SpaceX liberou um vídeo de 11 minutos sobre tudo o que aconteceu, desde o momento que os astronautas abrem escotilha, tem várias ocasiões ali. Eu separei os momentos mais especiais, na minha opinião. Eu separei aqui para vocês, que eu acredito que vocês precisam ver, sentir essa emoção. Quem quiser ver o vídeo na internet, está lá no outro canal, nos cortes do Expansão Astronauta. Se você não for inscrito, se inscreva já. O link está na descrição. E vamos começar pelo lançamento. Fizemos a live aqui no Expansão Astronauta, eu e o Marcelo Lima. Foi inacreditável. Muita emoção, tá? Muita emoção nesse lançamento. Então, confira o lançamento e veja, na sequência, o vídeo da SpaceX. Vamos lá. Se você chegou, fica aqui, 45 segundos para o lançamento. Vamos lá, Marcelo. Vamos embora, galera. Que beleza, hein? O Foguete já está no Startup, 30 segundos, vamos ter o Go4Lawks. Contagem regressiva, gente. 10 segundos aí na tela. Conta com a gente. Vamos lá, todo mundo. Vai, Tugu. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Lançou! Que beleza, galera. Olha, virou dia na corda, hein? Virou dia na corda, irmão. There go the clamps. Hang on. I'm still there. Whoa, what a perfect timing. To open up to Antarctica. Yes. Let's go in. It's after all right here. Sunrise. That's probably better. Distribution of flavour. And that last call. And that last call. Oh, it looks so light. Because we call this spacewalk. We call this spacewalk. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL